Tô passando pela sua cidade Se quiser fico até mais tarde Posso até trocar o dia da minha passagem Cê vem comigo aqui nessa viagem Quando te observo parece miragem Quando te toco transformo no oasis Baby já passamos por tantas fases Você é minha deusa, é minha santa, eu adoro sua imagem Gata você pode ser rainha do meu bairro, eu sou real hood Te boto no lounge mais caro desse club Mas eu sei que nenhuma merda dessa faz brilhar seu olho Luz é meu porto seguro, tu cessa meu choro Yeah Oh meu bem Oh meu bem Oh meu bem Parece que só nos seus braços eu me sinto bem A gente desconecta com ninguém Oh meu bem 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 Parece que só nos seus braços eu me sinto bem A gente desconecta Lembra quando eu te beijei naquela pared? Peguei mó chuva pra te ver Você causa arrepios ao meu barê E eu não consigo esquecer Do cheiro do beijo de tudo em você E o seu nome escrito nas estrelas Te orbitando, minha mente te rodeia A sua aura brilha, posso vê-la Pode faltar, voz confessa Te grito pro mundo inteiro Que ainda te boto num castelo É complicado essa vida que eu levo Rodeado de cobras, tanto veneno Às vezes me estresso Quando as coisas não são como eu quero Preciso aprender a lidar Com cada sentimento que passa aqui dentro O mundo não vai conseguir nos distanciar Baby, só lamento Pena que você tá longe de mim Eu jogo palavras no vento Mas eu sei que elas te encontram, te tocam Cê sabe que eu sinto sua falta Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Parece que sonho nos seus braços Eu me sinto bem A gente se conecta como ninguém Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Parece que sonho nos seus braços Eu me sinto bem Sonho nos seus braços A gente se conecta Ah, yeah, yeah Eu me sinto bem Eu me sinto bem Eu me sinto bem Eu me sinto bem